É, como eu ouvi que alguém aí tem o sonho então em ser designer de moda e tal, eu acho que a gente tem os nossos amigos queridos aqui do Grupo Educacional Favena. Olá, netinho, como vai? Que felicidade estar aqui hoje representando o Grupo Favena, grupo educacional que gosta de realizar sons. Olá, princesa Elinalda, hoje eu vim aqui pra te dar uma notícia que vai transformar a sua vida. Segura o coração então, pois você acaba de ganhar uma graduação completa online. Você pode escolher o curso no nosso site www.grupofavena.com.br Todos os cursos são reconhecidos pelo MEC com nota máxima, isso mesmo, você será graduada. E mais, nós queremos te fazer a voltar a sorrir, então por isso você vai também ganhar um valor de R$ 1.500. Amém! Glória a Deus! Obrigada, meu irmão. Bom, já ganhou R$ 1.500,00 que já dá pra ajudar em casa com as coisas. E a nega linda ali, ó. Netinho e ela desenha, ela supera o pai no desenho. É verdade. É dom mesmo. Hoje os projetos de arte, ela que produz. O bacana do pessoal do Grupo Educacional Favene é porque quando você entrar em contato, explicar e tal, o curso que você quer, eles têm. E você vai poder fazer esse curso em casa. Online. 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 Ou seja, não atrapalha a sua vida em nada. E é um curso reconhecido pela qualidade do que eles fazem pelo MEC. Sabe? É um curso de graduação pelo MEC. Então, nega, eu desejo que o seu futuro seja o que você sonha. O que é mais difícil. Você já ganhou. E eu vou ficar muito feliz quando você tiver com o diploma na mão e falar, negrão, olha aqui, negrão. Netinho e ela é merecedora porque ela é muito aplicada.